Aí depois de um bom tempo, você resolve comprar sua primeira moto e ir pra estrada. Ou você mesmo que já tem moto há um bom tempo, mas nunca viajou. E aí, como é que você faz? Se liga aí que vai começar mais um louco da semana. E aí, Junão. E aí, seus loucos. Beleza? Começando aí mais um louco da semana. Hoje a gente resolveu falar um pouco desse cenário que é viajar de moto. A libertação, né, Junão? Porque quando começa a viajar, parece que você vira uma chavinha e se liberta. Antes de começar, aqui, Junão Manzato, eu sou o Flávio, nós somos Los Condes. Bem-vindos aí ao nosso canal, cara. Bem-vindos os loucos que estão sempre com a gente. Cara, viajar é um negócio que dá uma liberdade muito grande pra gente. E eu sei que tem um monte de gente que às vezes tem medo, né? Tem medo. Fala, pô, encarar uma viagem, como é que vai ser viajar de moto? O que eu tenho que fazer pra viajar de moto? O que eu preciso fazer pra viajar de moto? E aí, acaba se travando e não fazendo a sua viagem. E tem gente que tem moto há um bom tempo, curte moto, anda muito na área urbana, né? Mas não se atreve a fazer a viagem por falta de oportunidade e tempo, ou às vezes falta de iniciativa, de coragem. Então nós vamos dar uns toquezinhos pra vocês. O que vocês podem fazer pra viajar e curtir, porque a estrada, eu acho que a melhor parte da moto é na estrada, né, Junão? Cara, a estrada é muito boa. E a primeira coisa que eu devo, que eu tenho que falar, que a primeira trava é a cabeça, né, Junão? É a cabeça, cara. Às vezes a gente fala, pô, putz, eu vou viajar com a moto, e se? E se? E se, né? Ah, e se acabar o combustível? E se a moto quebrar? E segundo? Cara, isso aí você corre risco de carro também, tudo. Ah, mas no carro eu tô mais seguro. É a mesma coisa, né, Junão? No carro você tá mais seguro, na hora que quebra o carro, você tá na mesma situação que fosse uma moto. Ah, mas moto quebra mais que carro. Não. Tudo depende da sua sorte e do estado de manutenção da sua moto, né? Tem casos aí de um monte de gente que viaja com moto de pequena cilindrada, aí de baixa cilindrada, roda pra tudo quanto é lugar. É óbvio que a moto você precisa ter uma manutenção mais correta, né, pra evitar o risco. Porque dependendo do que for, ao invés da moto quebrar, você pode ir pro chão, por causa de uma manutenção errada, né? E aí, aí é complicado. Mas a viagem, cara, proporciona pra gente que curte moto, é um estado de liberdade que é indescritível, cara. E não é o fato de você tá correndo, né, Junão, na estrada nem nada, mas o fato de você tá na estrada saindo de um ponto pra ir pra um outro, né, cara? Aquela sensação é única, né, Junão? Cara, é você, velho, é você e tudo aquilo que tá em volta, todo aquele visual que tá em volta, tudo que você tá curtindo durante a estrada, qualquer parada vale a pena, qualquer lugar que você pare, né, já tá bacana. Mesmo o posto que você acaba passando várias vezes e achando que é um posto normal, quando você tá de moto é diferente. Mesmo sozinho, acompanhado é legal também, mas mesmo sozinho. Ô, Junão, eu sou seu fã, Flavinho, eu sou seu fã, Baduê, eu sou seu fã. Ô, desculpa, Baduê, não sei se eu sou seu fã depois que você deu essa virada de chave aí, brother. Mano, você era foda, mano, você era foda. Agora, se você deu essa virada de chave aí, eu tô conversando com o Flavinho, ele vai ver se resgata o C, bicho, que a gente não pode perder uns caras bons que nem o C. É, velho. Entendeu? Você é raiz, mano. Era, já era. Porra. Já era, velho. Volta aí pra nós, mano. Ô, larga essa porra aí, aproveita só hoje, segunda-feira você volta. É isso, velho. Porra, mano. Ai, me dente, caralho. Porra. É nóis. E aí você comprou a tua moto e fala, cara, eu preciso viajar. Bom, primeiro toque que eu acho que a gente tem que dar pra vocês é o seguinte, vai fazer uma viagem? Primeiro, faz uma viaginha curta primeiro, né? Porque o teu maior inimigo tá dentro da sua cabeça. E às vezes você, numa situação de viagem, os seus inimigos ocultos acabam começando a falar um monte de besteira pra você aqui. E aí começa a dar aquela insegurança, aquele bloqueio. E você fala, cara, não vou conseguir. Putz, pode dar alguma coisa errada na moto. E se chover, alguma coisa. E você começa a ficar travado, tenso. Acabou o rolê. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, cara, é fazer um rolezinho curto. Pô, faz um rolê de 100, 150, né? Vai se conhecendo, vai conhecendo a moto, vai conhecendo o seu comportamento em cima da moto, que é uma coisa bacana também de você ver como é que você vai se comportar, né? E tem a parada do condicionamento físico também, né, Junão? Porque você pegar uma moto, independente se a moto for muito confortável ou pouco confortável, ela vai te exigir um condicionamento. Porque, meu, é coluna, é perna, né? Então, se você não tá muito acostumado, vai... E primeira viagem, você vai acabar tensionando mais o músculo, né? Então, você vai ficar com a musculatura mais tensa, porque é a primeira viagem, então... Pô, depois do rolê, você vai começar a sentir dor no ombro, uma dorzinha na lombar, as pernas também, que você acaba travando a perna no tanque. Você fica mais tenso. Então, isso aí vai te causar um desconforto depois. Por isso que a gente fala, começa com um rolezinho curto, vai indo devagar, vai sentindo a moto, vai sentindo o seu comportamento, vai começando a perceber a atitude de trânsito também, né? Como é que os motoristas se comportam diante de você com a moto lá na frente. Isso aí é uma coisa bem bacana pra você ir vendo e ir se testando. Ah, você tem mais um ou dois amigos que já tem um pouco mais de experiência que você? Pô, fala pros caras irem juntos, né? Você vai junto com os caras, faz um rolezinho curto, daí você vai lá observando a atitude deles, como é que eles fazem, e você vai aprendendo. A gente aprende todo dia, né, Junão? Independente se você já rodou um milhão de quilômetros ou se você rodou só 50 km com a sua moto, todo dia é um aprendizado novo, porque mesmo que você passe na mesma estrada durante 10 anos, cada dia que você for nela vai ter uma coisa diferente, né, Junão? Então, isso é importante você estar sempre ciente disso. Um brinquezinho pra mostrar uma parada. Olha essa camisa aqui, que legal, cara. Essa camiseta aqui é a camiseta feita de Power Dry. O que é Power Dry? Pra quem viaja, é o melhor tecido, né, Junão? Por quê? Duas dessas aqui, feitas de Power Dry, com proteção UV, você vai viajar um mês e não vai precisar de mais nada, cara. Por quê? Ela, além de te proteger contra os raios ultravioletas, ela é térmica, então, em situações diferentes de temperatura, ela vai se adaptando, então, ela protege você tanto no calor quanto no frio. E na hora de lavar, cara, chegou no hotel ali, né, tirou no box, lavou no box, no outro dia tá sequinha e você pode usar ela de novo. Então, com duas camisetas, você viaja um mês, cara, suave. Camiseta bacana aqui do Los Condes, em breve numa loja perto de você. Uma coisa importante pra quem viaja também é a mala, né? Não dá pra você viajar com a mala que você costumaria viajar em uma viagem normal. Você tem que compactar a sua bagagem. Então, levar o mínimo possível, né, cueca leva duas, que tem oito lados, né, vai um, dois, quatro lados, um, dois, três, quatro, vai virando a cueca e vai indo. Ou faz que nem o Junão, que vai ir sem cueca, né, já não tem problema de lavar cueca, né, Junão? Foi convertido pelo Monsenhor que a Ruma... E aí, meu irmão, agora vai tirando essa camiseta, rabachalará, vai tirando, vai queimando, entra no Los Condes. Essa parte, assim, da viagem, é lógico que a gente tá preocupado com a bagagem que você vai levar, a manutenção da tua moto tá em dia, né, pneu bom, motinho revisado, óleo novo, né, a moto toda certinha, a parte elétrica toda funcionando, pra você não ter nenhum problema ou diminuir os riscos de ter algum problema durante o trajeto. A gente tá tentando focar muito nessa parte sua aqui, porque a cabeça, cara, às vezes numa situação normal, eu já vi gente experiente de estrada, em algum momento de uma viagem, em algum trecho de uma viagem, dá um apagão. e fala, cara, não posso estar mais aqui, eu quero voltar, eu não quero mais, eu tenho que largar tudo, eu tenho que voltar, acontece, cara, com piloto experiente. Às vezes a cabeça dá uma sabotada em você, e você tem que aprender a lidar com isso aí. Cara, deu aquele momento que você tá vendo que não tá, pô, não tô confortável, não tá legal, eu tô me dizendo, cara, encosta a moto, vai tomar um café, respira um ar, olha pra cima, conversa com o homem lá em cima, pra pedir um, né, um pouco de paz, e segue a vida, cara. Se vê que não tá dando mesmo, e não tá se sentindo confortável, não tá legal, para a moto, chama o guincho, leva embora a moto e volta pra casa. Não vai se forçar não, porque numa dessas você pode ter uma confusão mental qualquer, e se acidentar por bobeira. Não faz que nem o Junão, o Junão quando falava, vamos viajar, ele só montava na moto e ia. Não faz, não é o Junão. Ah, mas se chover, deixa chover. E se fizer muito calor, deixa o calor. E se a moto quebrar, a gente arruma em qualquer lugar lá, né, vai e vai, vamos embora. Eu sei que tem gente que é assim, o Junão era puta, cara, relaxadão. Ah, vamos, vamos. Tá indo. Mas tem gente que eu já sou diferente. Gente, eu antes de viajar, eu gosto de saber que tá tudo bacaninha, que eu tô levando as coisas, tá tudo em ordem. O Junão já era mais tranquilão, ia que ia, né, meu? Vambora, vambora. Se você não se deixar tomar pelas vozesinhas interiores que às vezes estão querendo te sabotar na hora que você tá indo na estrada. Tem muita gente que tá aí com seus 40, 45 anos e resolveu comprar a primeira moto agora, justamente pra poder aproveitar isso aí e curtir. Por quê? O mercado de motos tá crescendo muito e tá todo mundo percebendo que andar de moto é uma coisa, é uma terapia, cara. Faz um bem danado, né, Junão? E tem muita gente querendo ir pra estrada. E o cara já tem uma experiência de trânsito como motorista, mas não tem a experiência como motociclista, que você acaba vendo por outro ponto de vista. É completamente diferente você dentro de um carro na estrada e você dentro de uma moto. A tua noção, a tua percepção tem que ser muito maior, você tem que tá muito mais ligado. Não dá pra você dar aquela relaxada que a gente dá no carro ali, coloca uma mão só no volante, a mão no queixo, aqui na moto, você tem que tá o tempo inteiro ligado porque tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. É uma pedra que pode vir, um passarinho que pode vir, um óleo na pista, tem coisa acontecendo o tempo inteiro e você não pode relaxar, né? Então, é muito importante você tá bem atento, bem ligado a essas coisas pra não evitar o máximo possível qualquer tipo de risco. Olha o branco que a gente cruzou aqui em São Paulo. Siga meus condens. É isso aí, mano. É, tamo junto, irmão. Valeu. Boa festa. Valeu, velho. Valeu aí, irmão. Tamo junto. Mais um breakzinho pra dar o toque, cara. Tá curtindo o vídeo? Tá achando legal? Bacana? Curte nós dois aqui. Então, não esquece de deixar seu like aí. Se você tá chegando no canal agora, se inscreve aí, né, cara? Dá um apoio pra gente. E também pode seguir a gente nas redes sociais, o Junão Manzato e Los Condes Custom. Também não esquece que você pode se tornar um membro apoiador do canal e fazer parte de uma comunidade louca, cara. Uma galera que tá aí espalhada pelo Brasil e alguns lugares do mundo. E se agregar com essa bando de louco aí, putz, cara, tua vida vai ficar bem mais divertida, né, Junão? A partir do momento que você encarou e falou, cara, vou fazer meu percurso, vou viajar de moto. A gente já falou, né? Então, primeira lição, cuidar da sua cabeça. Segunda lição, ver se a moto tá em ordem. Terceira lição, né? Um passinho de cada vez, faz um trecho de 50, depois faz um de 100, faz um de 150, aí faz 200. Aí, de repente, você vai fazer um bate e volta um dia que vai dar 500 quilômetros de... Aí você vai começando a se soltar, né? E uma coisa muito importante. A gente brinca muito de estilo de moto. Moto custo, moto adventure, moto speed, moto... Quem tá na estrada não tem essa rivalidade. Então, às vezes, se você estiver numa situação e precisar de um apoio, você não precisa ficar intimidado de falar com um cara que tem uma moto de um estilo diferente do seu. Você pode conversar com o cara, cara. Vai lá e conversa. Às vezes, pede uma ajuda. Tô num lugar aqui. Pô, aquele cara tá lá. Ô, velho, você sabe onde é que tem um lugar bom pra eu almoçar? Você sabe onde eu consigo um mecânico? Como é que tá a estrada aí pra frente? Pode conversar, cara. Se o cara não conversar, o problema é dele. Ele que tem problema, não é você. Mas a maioria do pessoal que é de estrada vai trocar ideia com você numa boa. Vai trocar informação com você numa boa. E se marcar, ainda vira amigo, né, Junão? Vira amigo de depois você ir pra um rolê com os caras também. E curtir, e aproveitar, e se integrar. De repente, você arruma um parceiro de viagem e fala, Ah, tô indo pra onde? Ah, tô indo lá pra Minas Gerais, lá pra Serra da Canaça. Ah, nós estamos indo também. Vem com a gente. Pronto, você arruma um parceiro pra seguir o trecho da viagem e tudo. Então, não se intimide de conversar com pessoas que estão... Eu sei que, às vezes, quando você tá motociclista novo, aí vem aqueles caras brabão, um monte, três, quatro motociclistas lá encostados no canto ali. Fala, pô, eu não vou falar com o cara. Pode chegar, cara. A maioria deles vai te tratar bem, vai te ajudar e não vai ter problema nenhum. Se você achar um ou outro que não te dê o apoio, não te dê a ajuda necessária, não pense que todos são assim. Pode ser que o cara, às vezes, tá num dia ruim, né? Não tá feliz e acaba te destratando. Mas a maioria vai te tratar bem, vai te receber bem. Você pode tentar até me manipular, mas no final, eu vou fazer o que é melhor pra mim. Eu não tô nessa vida pra agradar, pra obredecer e nem pra seguir regras que não fui eu que criei. Eu não tô aqui pra ser amigo de quem não merece, nem me importo com a opinião dos outros. Eu não tô nessa vida de passageiro. Eu crio meu destino. E pra você, que não concorda comigo, fica aqui minha saudação. Viajar é a droga mais viciante, cara. Você vai saber disso, né, João? Cara, não importa se você vai fazer o teu primeiro trecho. Quando você fizer o seu primeiro trecho de 100 quilômetros, você vai sentir uma satisfação pessoal enorme. Quando você fizer o de 200, você vai sentir a satisfação enorme. Quando você viajar com uma turma de amigos, você vai sentir um outro tipo de alegria. Quando você fizer uma pernada de mil quilômetros num dia, você vai falar Cara, venci, né, fiz um negócio legal. Se você um dia quiser fazer o Iron Bunch, fazer, né, 1.600 quilômetros em 24 horas, é mais uma vitória. Então, estar na estrada é uma coisa que faz um bem danado, que dá uma vitalidade boa. É uma coisa que dá uma sensação maravilhosa pra gente, né, Junão? Então, não se prenda por isso. Treina, deixa a moto bacana, né, Junão? E vai curtir a vida. Beleza? Então, fechando aqui mais um Louco da Semana, a gente queria fazer esse speech aí pra vocês aí, pra saber que é muito gostoso. E o grande problema de você começar a curtir viagem, é que depois você não vai querer fazer outra coisa da vida, né, Junão? Você vai querer só rodar, cara. E aí, aí que é o problema. Não vai ter tempo pra fazer tudo que a gente quer. Beleza? Ficamos aí, valeu. Muito obrigado aí pra todos que estão com a gente esse tempo todo aí. Obrigado pra quem tá chegando agora também. Até semana que vem. E siga a Luscondes. E aí, Tchau. E aí, Tchau. E aí, Tchau.